Oi, gente! Eu sou a Vanilde, da Bonito Lindo Arte, e hoje eu trouxe essa peça aqui pra vocês, que tá fazendo muito sucesso lá no Instagram, e vocês pediram pra mim fazer o passo a passo dela, né? Então, eu trouxe ela aqui pronta, e vou convidar vocês pra acompanhar comigo o passo a passo desde o início, como eu fiz e o que eu usei. No início, gente, eu pego essa plaquinha de madeira, que é uma peça de madeira, na verdade, né? Aí, eu higienizei, faço os dois furos ali em cima, pra colocar o arame onde vai ficar pendurado, passo uma lixa fina, que é essa lixa 240, que é essa pra água, bem fininha. É pra ela polir e ficar mais fácil de pintar e escrever depois. Aí, eu passo também duas de mão de tinta, fundo, pode ser tinta de parede ou PVA, eu uso essa na cor palha, eu coloquei um pouco aqui, e faço a de mão, e depois cubro ela, aqui já tá, né, com as duas de mão da outra tinta que eu costumo usar, que é essa aqui, a chalk paint, na cor trigo. Aí, eu coloco duas de mãos, e fica assim, bem cobertinha, gente, fica lindo. Aí, as manchas e o amarelo ocre, que é pra dar o contraste, né, das duas manchas. Uma dica legal, gente, é molhar o pincel, faço isso, né? E aí, eu delimito aonde eu vou colocar as manchas antes de vir pra tinta. Aí, fica mais fácil de a gente ver mais ou menos o formato, né, pra gente fazer as manchas orgânicas, que elas não tenham o formato certo, pode ser aleatório. Então, fica mais fácil assim, aí tu vai, faz o formato dela em volta, e depois preenche com a tinta, com a cor que você quiser, com a cor que você escolheu. Aí, eu fiz assim, mais ou menos parecido com a outra, porque uma peça não fica idêntica, sabe, gente? Uma peça inspirada em outra, ela vai ficar parecida, mas não é igual, porque o artesanato é assim, né? São peças únicas. Então, eu usei essa cor ali, e na outra é um pouco mais claro, porque a outra era PVA, e essa é acrílica. E a cor ferrugem, gente, ela é uma corzinha assim, entre o telha e o marrom, muito bonita essa cor. Essa não é da criança. E agora, gente, com um pincelzinho de maquiagem, um pincelzinho bem velhinho que eu tenho, eu gosto de usar ele pra pequenas manchas, porque ele carrega bastante, ele é macio, ó, pra fazer o círculo, ele é perfeito. Aí, também, nas latinhas, gente, eu já trouxe elas pintadas pra facilitar. Aqui, eu pintei por dentro e por fora com o hipermeabilizante, e por dentro e por fora com a tinta PVA. Por fora, essa cor que eu usei na madeira também, que é a chalk paint cor trigo. Dei duas demãos. E aí, as cores das manchas é a mesma que vai na peça de madeira, né? Fazendo suporte ali, fazendo também, assim, manchas aleatórias. Não ficou nada parecida com a outra peça, no final vocês vão ver. As manchas mesmo ficaram bem diferentes. Mas, é a mesma tonalidade, era só pra mostrar pra vocês mesmo, como que é o passo a passo dessa peça. Que vocês gostaram muito, e quem não conhece, vai lá no Instagram pra ver o rios que eu coloquei lá, e que tá fazendo muito sucesso. As pessoas todas gostaram, pediram pra mim, muitas de vocês pediram pra mim fazer o passo a passo mais devagar, né? Embora não dá pra fazer, né, gente, muito devagar, porque é demorado. Aí, agora, gente, com o cabo do pincel, eu venho fazendo esses pontinhos, que é um charme nessa peça. Eu já vi alguns quadros, assim, nesse estilo, e eu acho muito lindo, né? Vocês conhecem as minhas peças, vocês sabem que sempre tem esses pontinhos, sempre tem detalhes pequenos, assim, espalhados pelo meio das manchas orgânicas. Então, eu acho muito bonitinho isso aí. E facilita muito, assim, porque um pincel ou um cabinho de... Pode ser até aqueles palitos, sabe, gente? Churrasco, o cabinho lá, a parte de baixo dele, você consegue fazer manchas, marcas bem redondinhas. A gente usa o que tem, né, gente? E fica assim. Agora, eu vou trazer outra dica pra vocês, que é os lápis que eu uso, gente. Eu uso esses lápis, que é o 2B e o 8B. Aí, eu uso ele como stencil, assim. O grafite mais grosso, que esse é o 8B, eu passo na parte de trás, olha, a ponta é bem grossinha, o grafite é macio, aí eu passo na parte de trás ali, pra fazer, pra ele transferir, né? E com esse outro, que é o 2B, eu faço o desenho e passo o traço para a peça. Porque eu não gosto muito, gente, daquele outro papel lá, que ele é azul, né? Agora, me fugiu o nome. Se vocês lembrarem aí como é que é o nome daquele papel que a gente faz, assim, transfere, ele mancha muito as peças. Então, antes eu usava nas latas e eu não conseguia tirar, eu tinha que estar fazendo reparos. Aí, eu comecei, eu peguei essa dica num vídeo que eu vi no TikTok, e eu amei, aderi, e até lembrei da época de escola, que a gente fazia muito isso, né? De passar desenho dos livros para os cadernos. Aí, fica só assim, ó, gente, uma bem suavezinho, que você consegue passar por cima ali com um lápis, pra ficar mais visível, depois pra você contornar, com menos chance de erro, né? Eu faço assim quando o desenho é novo, ou aqueles desenhos mais elaborados, porque quando é desenho mais fácil, assim, de folhas, eu faço mão livre mesmo. Ou então, eu faço olhando se é um desenho que não tem muito, não exige muito, sabe? Mas essa é uma dica, assim, pra quem tá começando, e como vocês, muitas de vocês falam assim, ah, eu não sei desenhar, vai pelo mais fácil, gente. Tem um monte de dicas e truques que a gente aprende, e fica fácil de fazer. Aí, nas latas também, a única dificuldade nas latas são esses relevos, né? Então, é onde a gente tem que fazer com mais calma. Aqui o vídeo tá acelerado, mas eu sempre faço com mais calma. E essa é a caneta, essa caneta é maravilhosa. Maravilhosa. Foi do brinde que eu ganhei lá da Faber-Castell. Ela tem uma ponta grossa e uma ponta mais fininha. Aí, a ponta fininha eu uso pra fazer os traços dos desenhos. E a ponta mais grossa, eu acabo usando pra fazer preenchimento. Embora, gente, eu assim, as canetas pretas são as minhas, né? São as que eu mais uso. Então, eu sou um pouco, assim, canhinha de usar ela pra pintar. Eu prefiro ainda usar ela pra contorno, mesmo a parte mais grossa dela. Às vezes, eu uso pra fazer os caules. Quando é, assim, uma peça lisa, como a de madeira, ainda facilita. Dá pra gente preencher. Eu vou mostrar pra vocês. Que dá pra gente preencher nas latas, por causa do relevo, já fica mais difícil. Então, eu prefiro usar o pincel e até porque com tinta, eu usando tinta PVA e pincel, eu economizo nas minhas canetas, né? Que as canetas não são baratas. Embora, essa aqui eu ganhei de presente, né? Da Faber-Castell. Mesmo assim, eu quero que dure. Então, eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês. Algumas eu vou pintar com a caneta. E outra coisa que eu queria falar, gente. Eu já fiz teste, tá? Com essa caneta, porque como eu ganhei e eu nunca tinha usado. Eu fui fazer teste pra ver se ela não borrava, se ela não desbotava com o sol. Aí, eu pintei uma tampinha. Até, no outro vídeo eu mostro pra vocês. Ou, talvez, lá nos stories eu mostro pra vocês. Que eu pintei uma tampinha com todas as cores das canetas que veio lá naquele press kit que eu ganhei. E deixei lá fora no tempo, pegando sol, pegando chuva. Gente, não desbotou. Então, assim, ela tá aprovadíssima pra nossas latas decoradas, com nossos vasos de lata. E olha só, como assim fica bem mais visível, né? Com o lápis não dava dando pra vocês verem onde que tava o desenho. Mas, pra gente, facilita muito fazer primeiro o esboço ali, o rascunho com o lápis de escrever. Porque se você errar, você vai ali e apaga com a borracha, né? E aí, com a caneta ir direto com a caneta não dá, né? Porque se errou, não tem como corrigir. Aí, ficou assim. Assim já tava bonito, né, gente? Meu Deus! Eu amei a combinação dessas cores. E eu falei pra vocês que eu tô muito, assim, nessa vibe do borro chique, do borro. Que é uma tendência agora, no momento. E, na verdade, essa peça é uma mistura de borro com... Ou borrou, né? Com a pintura orgânica. Porque se trata de artesanato e o borro, ele preza muito, valoriza muito as peças artesanais. E essa cor, essa combinação de cores, é uma das cores que é muito usado nesse estilo borro. Tanto na moda, quanto na decoração. Essas folhas, gente, geralmente são as folhas que eu uso bastante, assim, nos meus desenhos. Tem essas dos cantinhos, essas maiores, que são um desenho novo que eu peguei ali. Eu modifiquei alguma coisa que eu sempre coloco, né? Uma pitadinha de bonito lindo arte em tudo que eu pego, assim. Mas essas outras mais arredondadinhas ali, essas são em todas as minhas peças. Vocês vão ver que sempre vai ter uma perdidinha ali pelo meio. Eu gosto muito, e elas ficam bonitas pintadas, ou só com um sombreado, pintadas de outra cor. De vez em quando eu pinto elas de verde, ou quando eu faço aquela florzinha de coração, eu coloco só duas. Então, é umas folhinhas que são fáceis. Essa aqui, ó, gente. Essa é muito fácil de fazer. E eu dou uma dica pra vocês, de vocês fazerem desenhos em papel, né? Em folha sulfite, um caderno. Eu até salvei alguns desenhos que eu fazia mais, repetia mais. Eu coloquei num caderno de desenho mesmo. Pra mim ir treinando a mão, né? Assim, o movimento. É, você pegando o jeito e pegando mais segurança. Agora, olha, gente. Com essa ponta grossa, eu vou pintar aqui. Vou preencher o meio dessas folhinhas menores. Pra mostrar pra vocês que a caneta, ela é excelente. Mas, é só essa que eu vou pintar. Porque eu não quero gastar muita tinta nessas folhas maiores ali. Eu vou usar tinta com o pincel. Ela é muito fácil, ela espalha bem. E ela é a base de água. Então, ela não tem cheiro forte. Ela seca rápido. E ela tem um leve brilho. Sabe? Como acrílica, mas ela tem um leve brilho. Olha, ela fica diferente. Porque a outra pintura, depois vocês vão ver, que a pintura das outras folhas vai ficar fosca. E essa ficou com leve brilho, assim. Muito linda, muito fácil de usar. O preço dela é equiparado com o preço das outras que eu costumo usar e que vocês conhecem a marca. E aí, ela é excelente, gente. Eu super indico. Já me chamaram um monte nos directs pra me perguntar. E eu falei, olha, ela é excelente. Eu fiz os testes. Só não pintei ainda as outras peças lá, que veio no meu press kit lá, que é a bolsa, uma necessaire. Porque eu ainda tô escolhendo os desenhos, gente. Mas todas as cores são lindas. Eu vou fazer uma peça que eu possa usar todas aquelas cores. Tem a metálica, que é linda. Aí, tem a cromada, que é maravilhosa. Até pensei em colocar cromada nessa. Olha, gente. Se deixasse assim, já tava perfeito, né? Mas eu vou usar a Chalk Paint, que é essa tinta perfeita. Com esse pincelzinho. Olha, gente. Esse pincel, ele equivale ao pincel 00, a ponta dele. Mas ele é um pincel pra decoração de unha. Até eu tenho uns três que é pra unha, de manicure mesmo. Unhas artísticas, né? Como a gente, como eu falei assim, a gente se vira com o que tem. E é tudo artístico, né, gente? Não importa se é esmalte. Imagina se dá pra usar num esmalte, que é uma coisa mais viscosa. Imagina na tinta, né? Na tinta, que é a base de água. Então, vai fluir super bem, até dura mais. Porque a acetona acaba danificando eles, né? Mas só com água, eles duram bem mais. E olha só como fica bom. E é levinho pra pintar. Aí, esse eu comprei numa lojinha de produtos cosméticos mesmo, assim. E foi uma dica, eu vou deixar o nome do rapaz aqui no vídeo. Que postou lá nos stories dele, que ele tinha comprado. Eram uns pincéis de manicure pra pintar as latas. E eu falei, vou atrás e vou ver se é bom mesmo. E é muito bom, gente. Eu tenho três, são perfeitos. E esse vídeo, gente, eu gravei ele em três dias seguidos. Porque, como eu trabalho fora, as coisas, né? Correria de casa. E eu me propus a fazer. Eu fui fazendo assim aos poucos, sabe? Então, vocês vão ver que, às vezes, muda a posição da câmera. A minha roupa. Que eu já não gosto muito de aparecer, né? Vocês sabem disso. Já andei um tempo sumida, assim. Porque, ah, eu andei passando uns probleminhas, assim. E aí eu fico no casulo. Mas agora já está tudo bem. Estamos voltando. Porque a arte, né? Ela nos ajuda. E eu sei que eu compartilhando, eu ajudo várias pessoas também. A encontrar uma terapia, um hobby. Às vezes, um meio de renda mesmo, né, gente? Porque artesanato, graças a Deus, é uma coisa bem valorizada. Além de fazer bem pra gente. A gente pode se tornar uma renda extra. E contribuir, né? Pra nosso bem-estar. Pra família. E compartilhar com vocês, assim, é muito bom, sabe, gente? Embora dá um trabalhinho, sabe? Dá um trabalhinho. Fazer, editar. Eu tenho muito mais dificuldade no editar, sabe? Do que no propriamente produzir as peças. Eu amo produzir as peças, mas a minha dificuldade maior é em editar. E agora estamos testando aqui um jeito novo. Espero que vocês gostem. E olha só que coisa mais linda que vai ficando, né? Essa sobreposição em preto, ela dá um destaque tão lindo nessa peça. Eu queria saber de vocês. Se vocês também gostam desse estilo borro. Se vocês conhecem. Se vocês têm curiosidade, quem não conhece, né? De saber um pouco mais a respeito. Eu quero trazer um vídeo falando sobre isso aqui no canal. É bom, né? Conhecimento sempre é bom. Quando tu vai vender tua peça. Que tu pode falar um pouco sobre o estilo, a pintura. Agrega valor. Conhecimento sempre agrega valor no nosso artesanato. Em tudo que a gente for fazer. E eu amo, assim, pesquisar. Sou muito curiosa. Gosto de novidade. De conhecer a história por trás de cada estilo. Olha só, gente. Que lindo que ficou. Agora eu vou fazer nas latas. Usando a mesma tinta. E esse pincel. Que também é pincel de manicure. Ele é mais cheinho. E carrega mais, sabe? Mas é bem macia a cerda. Então, é bem fácil de usar. Principalmente nas latas. E quanto menores esses relevos da lata. Dá uma dificuldadezinha pra gente pintar, né, gente? Me fala aí, vocês que também gostam de pintar lata. Esses relevos dão uma atrapalhada, né? Quando a lata é mais lisa. Ou então, as latas maiores. Dá menos dificuldade, né? Porque aí não são tão juntinhos, assim, esses relevos. Dá todo um efeito na pintura. Mas dá um trabalhinho. Então, com a caneta é mais difícil, sabe? Eu não gosto de pintar com a caneta. Por causa desses relevos. Aqui na lata eu fiz mais dessas pequenas, né? Essas folhagenzinhas. E duas só dessa maiorzinha. Mas ficou muito bonitinha, gente. Ficou diferente da outra. Mas ficou muito lindinha também. E essa peça eu fiz só com duas latas. Que era o que eu tinha pronta. Aqui, sabe? E eu preciso comprar mais impermeabilizante. Então, foi o que eu tinha em mãos aqui. A gente faz o que tá mais fácil, né? O que tá em mãos. Eu gosto de deixar elas prontas já com impermeabilizante, né? Porque depois eu venho e só coloco a tinta fundo. Mas aí, era essas que estavam prontas. Por exemplo, eu vou pegar elas assim. Fazer só com duas. Que também é outra opção, né? Pra quem vai fazer. É uma boa dica também, né? Dá pra fazer com três latinhas. E pra plantinhas mais altas, dá pra fazer com duas latinhas. E essa tinta chalk paint, gente, ela é uma tinta que tem um pouco de gesso na composição. Então, ela seca mais rápido e ela adere melhor. Tanto que quando for usar em outros tipos de superfície, por exemplo. Tem gente que usa em plástico, em vidro, que ela dá pra todas as superfícies. E ela dispensa o uso de primer. Porque ela tem uma cobertura muito boa. Mas eu tô usando ela aqui no lugar da PVA, porque a minha PVA preta acabou. Então, eu tô usando essa aqui, porque o desenho é pequeno. Mas elas são excelentes. Essas tintas chalk, ela é um pouquinho mais cara, né? A chalk paint é um pouco mais cara do que as tintas PVA. Mas elas compensam muito, porque ela tem um rendimento bom. Uma cobertura excelente. E a secagem também, né? É muito boa. Qualidade excelente. Eu quero que vocês me falem aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Ou pode mandar lá no direct do Instagram, que é a BonitoLindoArte lá. E me perguntem lá qualquer coisa que vocês tenham dúvida. Aproveitem lá pra me seguir também. Vocês que não me seguem lá. Aproveita pra se inscrever aqui, vocês que não são inscritos. E acionar o sininho, né? Pra vocês receberem a notificação quando eu postar vídeo novo. Porque estou voltando. Aos pouquinhos estou voltando. Já tô com um outro projeto em mente aí. Eu quero trazer o desenho das folhas. Que foi pedido de uma escrita minha. De vários modelos de folha. Essa caneta também, gente. É da Faber-Castell. A Multimark. E eu gosto de fazer esses pontos de luz, assim, ó. Dá todo um efeito no desenho. Fica muito harmonioso, assim, ó. Esses pontos de luz nos desenhos, sabe? Dá um destaque melhor, assim. Eu gosto. Gosto desses detalhes. Gosto dos pontos. Que eu coloco uns pontinhos brancos também. Pra contrastar com esses pontinhos pretos e coloridos que tem na peça. Fica bem charmoso. Eu coloquei só nas folhas maiores. Porque eu achei tão lindo só em preto essas folhinhas menores, gente. Me falem aí se vocês gostaram assim também. Agora, vamos pras latinhas. E nas latinhas também é só nessas duas maiores que eu vou fazer esses pontos de luz. Os detalhes fazem toda a diferença nas peças, né? Porque demonstra o capricho, demonstra o amor que a gente faz, né? As coisas, assim, de artesanato. E cada uma fica diferente da outra, gente. Por mais que a gente pegue inspiração, nunca fica igual. E eu acho importante que não fique igual mesmo, né, gente? Porque as peças de artesanato são únicas. É pra serem únicas, né? Quando eu falava assim, ah, latas personalizadas. As pessoas sempre pensavam que, ah, tinha o nome da pessoa. Até tem peças que as clientes me pedem, assim, né? Pra escrever jardim da Márcia, jardim, sabe? Nome da cliente. Mas personalizado é porque cada uma, tipo, ó. Por exemplo, se você me pedir pra fazer esse mesmo kit. Mas, ah, eu não gosto dessas cores terrosas, Vanilde. Eu gosto de cores mais vivas. Aí, você escolhe a tua cor. E, então, vai ficar personalizado do seu jeito. Aí, com a parte grossa, eu gosto de fazer esses pontinhos, ó. Que também são pontos de luz. No meio das tintas, das folhas mais escuras. É todo um charme, gente. São pequenas delicadezas, né? Que faz toda a diferença no final da peça. Vocês também gostam desses pontinhos? Ou vocês acham que é muito exagero? Tem gente que gosta de coisas mais minimalistas, né? Eu falo, eu não sou nada minimalista. Eu gosto das coisas com bastante detalhe. Agora, eu vou colocar o arame ali. Que é o suporte, né? Pra pendurar. Eu já cheguei a fazer com sisal. Mas, não gostei muito, não. Porque tem menos durabilidade. Só se for pra áreas internas. Esse arame, ele é o 20mm. Aí, eu peguei 35cm. Aí, eu faço assim, ó. A gente cruza ele no meio. Passa por um lado e pro outro ali. Pra ficar esse circulozinho. Que é o ganchinho onde vai pendurar. Aí, eu giro duas vezes. Ele é bem... Ele é fácil de... Ele é flexível, né? É fácil de girar ele ali. Na verdade, eu também já peguei o jeito, né? Mas, dá pra fazer com alicate também. Aí, mede certinho. Pra ele não ficar torto. E aí, faz esse caracolzinho ali com a ponta dele. Que é pra ficar um acabamento, né? Mais charmoso. Fica todo... Faz a diferença, gente. Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença na peça. É acabamento, né? É um capricho. É um carinho. Que tu faz, assim, as coisas pensando sempre no final da obra, né? Como vai ficar harmonioso a composição desses detalhes. Aí, tu gira ela assim. Aí, depois é só amassar. E pronto. Na outra peça, eu coloquei uma miçanga, mas nessa não tinha. E aí, eu uso os parafusos, gente. Pode ser preguinho também. Mas, eu dou preferência pra parafuso, que ele fica mais firme, né? E tu consegue controlar certinho ali a altura que tu deixa o parafuso. Não tem chance de tu errar uma martelada e acabar com a tua pintura. Porque, tipo, eu já pensei isso desde o início. Porque você vai que eu erro uma martelada e dou ele na pintura, né? A nossa peça ficou assim, gente. Aí, eu vou vernizar. E depois, eu mostro pra vocês o resultado. Eu uso esse verniz da Xemicolor, transparente. E ele protege a pintura e dá um charme, né? Olha como ficou. Aí, gente, se vocês gostaram, vocês não esqueçam de me falar. De se inscrever se vocês não foram inscritos. Me seguir lá no Instagram. E me contem aí o que vocês acharam da nossa peça. Um beijo no coração de vocês e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!